E aí pessoal, a difícil relação de Grêmio com Ferreira. Mais uma polêmica, não diretamente envolvendo o extrema, mas que novamente tem todo esse componente em discussão. Eu tive acesso a informações sobre o contrato de Ferreira com o Grêmio, o atual contrato de Ferreira com o Grêmio. Que coisa! Vocês vão tentar entender e também não vão conseguir. Eu vou mostrar pra vocês. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Agora, o recado é da Mais Ágil, pra você que está precisando viajar, comprar alguma coisa e precisa de um dinheiro extra, você tem no FGTS parado a solução. E Mais Ágil faz tudo pra você. Você vai entrar na descrição do vídeo, vai conversar com eles pelo WhatsApp e estará com o dinheiro em menos de 24 horas na sua conta pra fazer uso dessa grana sem burocracia e com todo o serviço da Mais Ágil. Gente, relação de controvérsia, difícil relação, Grêmio e Ferreira. A gente poderia estar aqui falando da tal proposta que parece que existe mesmo, todos dizem que sim e o Gabardo é sempre muito bem informado e tal, mas sempre tem um motivo pra ele não ir, ser vendido. Imagina você, a proposta essa seria de 38 milhões de reais, um empréstimo e mais o direito de compra. 38, mas por que não vendeu? Ah, porque o dinheiro do fisco ia ficar com... Sim, mas daí paga o dinheiro do fisco. Use os 38 e paga o fisco. Por que não vendeu? Mas o Guilherme não vendeu. E aí começa papo aqui, narrativa aqui, narrativa ali, e aí a gente vai lembrando, né? Ferreira tinha que subir porque precisava subir, entrou com uma ação trabalhista contra o Grêmio pra tentar se desfazer do vínculo. Aí fez ali um contrato, o Grêmio ficou com 60% e 40%, então foi pro jogador e pro empresário e tal. Aí tá, depois o Grêmio fez uma renovação de contrato, todo mundo divulgou a renovação de contrato, o jogador foi pra um patamar maior, aí o Grêmio caiu, sempre com polêmica, lembra? Sempre com dificuldade e tal. Pois agora eu tive acesso a informações do contrato atual do Ferreira com o Grêmio. E aí me perdoem os protagonistas, me perdoem todos. O contrato do Ferreira com o Grêmio é um escândalo. Cara, o Grêmio não tem por que ter um jogador com o contrato que ele tem aqui. Vocês sabem qual é o contrato do Ferreira? Não vou nem entrar no salário, tá? Por que salário? Os caras acham que é bom, os caras acham que é ruim. É perto de 700 mil o salário. Aí tá, César, porra, os caras estavam num momento bom, tá, tá. Quanto vocês acham que o Grêmio tem de percentual do Ferreira? O Grêmio, no curso das renovações de contrato, foi entregando pro empresário e pro jogador percentual, como se vendendo o jogador estivesse, para renovar. O Grêmio, vou repetir, anotem, tem 35% do contrato de um jogador que ganha 700, parece que até é mais, mas eu não quero discutir salário aqui. Eu tô discutindo essa porcaria desse percentual. Aí fica evidente por que o Grêmio não faz negócio com o Ferreira. Porque simplesmente o Grêmio não é dono do Ferreira. Se vender por 10, o Grêmio ganha 13,5. Vai vender por quê? Só que isso aqui, se tu olhar o curso da história, se tu buscar no passado isso aqui, tu vai dizer o quê? Esse menino foi da base do Grêmio, ele jogava lá em Eldorado, e quatro, cinco anos depois de ele subir, o Grêmio entregou percentual pro empresário ou pra ele, sem nenhuma lógica. Ele não foi sucesso nunca, entregou por quê? Por que que tem um salário desse tamanho, vinculado a um percentual desse tamanho? Em nome do quê? Em nome do quê? Essa relação aqui, de completa idolatria a algumas coisas, é que indicam por que que o Grêmio chegou onde chegou no ano passado. E aqui sim, tem que se criticar todos os protagonistas desse processo do Grêmio. Crítica pontual, mas tem que se criticar todos. Como é que renova um contrato e entrega 30, e fica com 35% de um projeto desses? Que tu acaba perdendo completamente o poder de barganha sobre tudo? Porque tu, o Grêmio não tem, ah, porque vai vender o Ferreira, a gente tava ouvindo, não, o Ferreira pode ser vendido, sim. Ferreira, o Grêmio vai receber 35% de tudo que ele ganhar, não é nada. Já basta aquele episódio do Jean-Pierre, que também tinha 50%, um jogador que nasceu com 10 anos no Grêmio. O Grêmio vai entregando, no meio do negócio, situações desse porte. E isso, convenhamos, não traz pro Grêmio benefício nenhum. Quando me falaram isso aqui, demorei pra acreditar, gente. Confirmei com A, com B, com C, até que consegui essa informação. 35% do salário, do contrato do Ferreira pertence ao Grêmio. 35%. E não vão falar em vender jogador assim. É, eu não tô aqui, pra mim tudo isso aqui é envolto em polêmica, tá? Tudo aqui é envolto em polêmica. Por exemplo, se a gente quiser discutir, e vou repetir, né, o Gabardo quando deu a informação que ele teve proposta, teve mesmo, teve proposta, pelo que eu tô vendo aqui, pelo que estão dizendo, teve uma proposta, sim. Não sei como, mas teve. Mas, cara, o Grêmio não pode se motivar a vender um jogador desse. E diz que o contrato ainda é de gaveta e tal, mas aí eu já acho que é narrativo. Cara, 35%. A verdade sobre uma polêmica, ou sobre uma história que sempre, sempre, ou desde o início, nasceu errada. E segue errada. César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.